Amor, eu para sou puroso, precisamos conversar É que as fofocas são tantas, não consigo suportar Tuas amigas não tem jeito, exageram te tocar E suas bocas são cobras, não moderam ao falar Isso me machuca, pois parece não te importas E se já não me amas, amor, fala, fala, fala Está a falar, estou fofocada, está ajeitar, não vai ligar Nosso amor não vai superar, o quanto mais falam menos afação Está a falar, estou fofocada, está ajeitar, não vai ligar Nosso amor não vai superar, o quanto mais falam menos afação Meu bem não te preocupes com o que elas estão falando Cada pedaço de mim só existe pra te amar Minhas amigas é verdade e exageram me tocar Mas sei apenas o teu toque que consegue me despertar E elas vão falar, suas palavras não vão importar Serei sempre o seu amor, não te preocupe porque elas... Vão falar, vão fofocar, vão agitar e não vou ligar Nosso amor vai superar e quanto mais falam mais eu te amo e... Vão falar, vão fofocar, vão agitar e não vou ligar Nosso amor vai superar e quanto mais falam mais eu te amo e... Baby... E agora temos nossas diferenças Somos tão humildes pra pedir desculpas Isso tá fortalecendo a nossa relação Vão falar, vão fofocar, vão agitar e não vou ligar Nosso amor vai superar e quanto mais falam mais eu te amo e... Vão falar, vão fofocar, vão fofocar, vão agitar e não vou ligar Nosso amor vai superar e quanto mais falam mais eu te amo e... Vão falar, vão fofocar e quanto mais falam mais eu te amo e... Vão falar, vão fofocar e não vou ligar